Música Quisera eu morar Nas margens do Jordão Na ponte e glória de Jesus Calando a multidão Ouvir os lábios teus A ponte e glória de Deus Calando a multidão E quer me libertar Glória, glória Glória ao Senhor entre os teus Glória, glória Ele virá outra vez Glória, glória Glória ao Senhor teu mar Ouvir os lábios teus Te glória, glória Glória ao Deus Ouvir os lábios teus Amém. Glória, glória, glória ao Senhor em nós, glória, glória, Ele virá outra vez, glória, glória, glória ao Senhor Jeová, pois Ele foi para o céu e vem de vida. Eu tenho lido a história da cura cruz, da qual Jesus morreu. Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz. Oh, grande amor, meu Salvador, morrendo na cruz por mim. Oh, grande amor, meu Salvador, morreu. Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz. Oh, grande amor, meu Salvador, morreu na cruz por mim. Oh, grande amor, meu Salvador, morreu na cruz por mim. Oh, grande amor, meu Salvador, morreu na cruz por mim. Oh, grande amor, meu Salvador, morreu na cruz por mim. Oh, grande amor, meu Salvador, morreu na cruz por mim. Oh, grande amor, morreu na cruz por mim. Oh, grande amor, morreu na cruz por mim. Oh, grande amor, meu Salvador, morreu na cruz por mim. Oh, grande amor, meu Salvador, morreu na cruz por mim. Oh, grande amor, meu Salvador, morreu na cruz por mim. Oh, grande amor, meu Salvador, morreu na cruz por mim. Oh, grande amor, 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 morreu na cruz por mim. Oh, quão infelices as dalmas sem luz Em bravas perdidas, sem paz e sem luz Sim, Cristo a chinesa, Deus é já me pôr Ei, ti meu amigo, oh, dá-lhes lugar Vamos louvar pra Cristo e tua vida já Dá-lhes então, já fiz este lugar Foi um caminho brilhante voo de majestosa luz Pelo caminho que já criou, nosso Senhor Jesus Sem me lembrar do que se passou, rei, feliz fã do céu Pois vinho do rei das leis eu sou, Cristo é meu por fim Meu por fim, meu por fim, Cristo da morte lhe prometi Meu por fim, meu por fim, meu por fim Meu por fim, meu por fim Cristo da morte lhe prometi Meu por fim, meu por fim, meu por fim, meu por fim Amém 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 Eu, por fim, eu, por fim Cristo da morte me prometeu Eu, por fim, eu, por fim Cristo é meu, por fim Eu sei que Deus é sabedor Do meu sofrer, da minha dor Mas sei também que meu penar Nem tudo pode transformar Nem tudo pode transformar Meu Deus, meu Pai É sabedor Meu Deus de tudo é sabedor Se Deus é sabedor Vem melhorar a minha dor Eu sei que Deus é sabedor Que fui um grande pecador Mas com poder e compaixão Livrou-me da destruição Livrou-me da destruição Meu Deus, meu Pai Eu sei que Deus é sabedor Meu Deus de tudo é sabedor Se Deus é sabedor Vem melhorar a minha dor Eu sei que Deus é sabedor Eu sei que Deus é sabedor Eu sei que Deus é sabedor Nas minhas faltas, meus demor Mas pronto está pra me valer Que todo mal é sabedor De todo mal é sabedor Meu Deus de tudo é sabedor Meu Deus de tudo é sabedor Ei, mi lora da minha cor, Ei, mi lora da minha cor Em milhora a minha cor, em milhora a minha cor, em milhora a minha cor. Em milhora a minha cor, 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 em milhora a minha cor Glorioso descendo, se pôs sobre a terra e o mar, a mão para o céu apontando, juro não haver mais nada. Milhões de perdidos choravam, em clamores fez as piores, as mãos se aprovavam e os mortes, nós vamos ter a tarde e mais. Música Também que se enriqueceram, vendendo a bebida para dar. Daqueles que a Deus procuravam, o anjo seu preto enxugou. Aos negros perversos impuros, aes viscores condenou. Aos negros perversos impuros, aes viscores, aes viscores, aes viscores, aes viscores. Música Música Se as nuvens são negras, eu aguardo raiar, a aurora da luz celestial. Música Nos empates da fé, se meu corpo tomar, o rei a coroa é de herdar. Música E não mais temerei, pois ao porto cheguei, são e salvo das ondas do mar. Música Nem o mal vou sentir, nem o pranto cair, pois Jesus me virá consolar. Música Jesus, o teu sangue poderoso e leal, pelos índios verdes e na cruz. Música O meu ser transformou, a minha alma salvou, jamais há castigo até bem. Música Tens poder, Nazareno, pois venceste o mal, sob as trevas, triunfa a luz. Música Tu salvaste-me sim, pois morrestes por mim, sobre a cruz meus pecados levou. Música Minhas putas veniu, minhas faltas subiu, e em seu livro meu nome gravou. Música Meus pecados perdoou, minhas culpas apagou, jamais há castigo até bem. Música 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 Música